Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, mano Tem que esticar tudo, tem que esticar tudo, guys, ó Isso aqui é muito importante pra quando você não for correr Não começar a estralar Todas as suas cabeças aí, tá ligado? Então você fica bem esticado assim, ó Posição, defecações Aí você vem Estica tudinho, tudinho Aí, aí Ufa Nossa, assim já tá bom já, véi Já deu a banha bem esticadinha, véi Vamos só mais um pouquinho aqui Agora, esticar a coluna Vou botar a mão lá embaixo Aí, opa, não vira minha voz, fica de costas não, caralho Esses trouxas que tá olhando Aí, pronto Aí Antes de começar a fazer esses troços com esses idiotas aí da favela A gente tem que bem aquecer o corpo Porque vocês sabem, mano Um bando de trouxa deixa você meio estressado, tá ligado? Agora vamos dar uma corridinha na favela Porque aqui ninguém é palhaço, tá ligado? Vamos lá dar uma corridinha na favela Agora é a parte da corridinha Tem que dar aquela corridinha que eu sempre faço pros caras correm Tá ligado? É por isso que eu tenho uma mentalidade boa, tá ligado? Ah, mas como é que você não tem cara inteligente? É porque todo dia eu faço isso aqui, mano Eu dou aquela aquecida Eu dou aquela corridinha Fico pensando no que a gente vai fazer hoje Faço todas as estratégias na minha cabeça Sempre dá certo? Nunca dá certo Porque eu sempre tenho idiota do meu lado, pô Então por isso, ó Tá vendo que tem água no chão, ó? Ah, por que que tem água aqui, ó? Eu joguei hoje à noite água aqui Para quê? Para nascer grama Ah, mas pra que que isso aqui é grama, mano? Porque é um campo de futebol, sua mula Senão vira um campo de areia, de barro, mano Então tem que ter grama, velho Tendo grama tem vida E se tem vida, tem minhoca, mano E vocês sabem que quando tem minhoca, tem mandioca Então é só comer e ficar feliz, tiozão Vamos dar aquela corridinha aqui Nossa, a gente já tá cansando, hein? Caralho, velho Nossa, velho Nossa Nossa, eu corro todo dia Tá bom, tá bom Caralho, vou só parar aqui no meio de campo aqui Corro todo dia, tá ligado? Tô bem preparado já Não preciso correr muito Aquelas mulas que precisa Tô de boa aqui Vou parar aqui mesmo Ah Não sei, velho Tá muito pesado, velho Não sei o que tá pesando hoje, velho Não tá de ficar deitado no chão Caído, tá ligado, velho? Eu não sei o que é, não Vambora Ah, caralho Vamos fazer um abdominalzinho, abdominal, vai Vambora, vambora, vambora Um Vai, vai, vai Dois Vai, vai, vai Mais um, mais um Três Ah, caralho Mais um, mais um, mais um Quatro Mais um, mais um, mais um Cinco, cinco, cinco Não vai, não vai, não vai Vamos pra flexão Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro Cinco Mais um, mais um, mais um Dois Três Quatro Parece que tá fazendo outra coisa isso daqui, velho Que lá estranha essa câmera, velho Peraí, peraí Deixa eu ficar assim Deixa eu ficar assim Dois Três Quatro Cinco Ufa Tá bom, tá bom, tá bom Agora aquela Aquela corredinha em volta assim Pra poder aquecer a região lombar Região lombar Aquecendo, aquecendo, aquecendo Ah, você toma água depois que tá Treino, lógico, caralho Eu tomei energético, mano Energético, tiozão Aqui, ó Treinozinho acabou O sol nasceu Quando o sol nasce A lua dorme Que é a situação da vida da terra Tá ligado, mano Então a gente vem aqui Toma energético Ah, mas você vai tirar a máscara Não, não Por quê? Porque esse energético é muito forte Eu pego e uso A máscara para filtrar ele Tá ligado? Então quando eu chego na boca Já tá filtrado, velho Pronto E eu tô ouvindo um barulho de helia Tá ligado? Um barulho de helicóptero Eu não sei o que que é, mano Tomara que eu não chegue em ninguém Calma aí, calma aí Eita Barulho de helicóptero aqui, velho Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Nada por aqui, nada por aqui Tô de boa Alguém no rádio? Acho que não tem ninguém no rádio aqui ainda não, hein Calma aí É lógico, mano Eu sou o único que acorda cedo, né Esse é caralho, tiozão Hoje é o seguinte, mano Hoje a gente vai fazer uns negócios aí doidos, hein Hoje Ainda bem que eu já aqueci pra caramba Hoje, mano Hoje eu tô com vontade de dar um soco assim Nesse porra aqui, ó Vai meter o louco, tiozão Então já volta aí Deixa eu ver esses idiotas aí Ver onde que eles estão Vamos trocar roupa Vamos trocar roupa Vamos trocar roupa Sai, porra Trocar roupa Sai daí, idiota Vai cair Sai daí, mano Oxi Sai, sai Sai, sai Aí Porra, parece idiota, mano Não sei o que aconteceu, mano Que eu já tô com um sagramento superficial, mano Porra, negócio idiota do caralho, velho Não fiz nada Fiquei parado ali Só trocar a roupa aqui, velho Botar a camisa do Brasil? Não Aí Nossa Meu ombro ficou um pouco mais leve, velho Calma aí Só um segundinho aqui Vamos botar uma calça boa, tá ligado? Porque a gente tem que sair Ah, não Vamos trocar, calma A gente tem que dar uma saídinha A gente vai ter que dar uma volta ali na cidade rapidão Por que que a gente tem na volta? Porque eu acho que eu tenho alguma coisa pra fazer lá embaixo, velho E eu tô esquecendo Daqui a pouco eu lembro, mano Mas é algo que interessantemente é interessante, velho Então Fica por aí Porque Quem viu verá Só que viu que ele não vai, velho Então Let's go Let's play DJ, velho Hatsung and home Ô, irmão Ô, irmão Ô Tranquilo, hein? Então É o seguinte, mano Eu tava com um carro aqui agora, velho Só que ele quebrou lá em cima, velho Eu chamei esses atendeiros Você consegue dar uma consertada nele, não, velho? Bora Bora, tá onde? Tá ali em cima Tá ligado ali naquele negócio da lotérica ali em cima, ali? Eu vou na caçamba ali Vai lá Não, eu vou pegar a moto aqui Eu vou atrás Ali não é lotérica ali Tá ligado, lotérica? Tô ligado Subindo direto Então Isso, isso Exatamente Tô indo lá pegar a moto Vai lá, seu trouxa Tempo Caralho Só por causa daquele dia, mano Só por causa daquele dia, tiozão Vai lá, vai lá, irmão Vai lá, irmão Putz, você vai ter que nos botar, velho Tira essa moto daí Sou trouxa do caralho Antes os caras voltam Vai, 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 vai Vai, vai Vai, tiozão Vai lá, os caras vão lá pegar o carro Não tem carro nenhum lá Deixa eu botar meu capaço Sites aqui, velho Valeu, falou e fui, tiozão Até meteu o louco Pô, cobrou 3 mil Pra pintar minha moto, tiozão Foi 3 mil, mano Que eles cobraram Vai lá Pra acertar lá O carro que nem existe, mano Vai chegar lá Vai ficar com a cara de trouxa Cara, o que se dane, velho Olha os caras tirando foto ali Olha os caras tirando foto ali Olha lá Se liga, se liga, se liga, se liga Olha, olha Cara do camisa do Flamengo É trouxa, se liga, olha Olha, vou parar aqui Rapidão, vou falar com ele aqui Olha, tá todo mundo tirando foto Ó, ó Ó, ó Blogueirinho, blogueirinho, blogueirinho Se liga, se liga Oi, tudo bem? Não tô na honra, irmão Qual que é a tua? Você é palhaço? Não tô não Sei lá, só tô perguntando, mano Você veio aqui querendo me alegrar, velho Oi Você é, mano? Eu não sou, não Então o que você quer, tio? Não, não quero nada Quero conversar Você quer conversar, mano? Chega aqui, chega aqui Vou te passar o número de um psicólogo aqui pra você, mano Calma aí Não, não Você não tá querendo conversar, mano? Ué Os caras ali é mudo? Não converso com você, não? Mais ou menos Ô, mano, deixa eu te dar um papo aí Não sei se você pode me ajudar, né? Já que você tá querendo conversar Me ajuda a pegar minha moto ali Que é a minha outra moto que quebrou ali do outro lado ali Tá ligado aquela lojinha que tem ali na frente ali? Perto da loja de roupa? Aham Aqui do outro lado? Me ajuda a pegar uma moto que tá ali, velho Minha moto quebrou Beleza Mas você vai com a sua moto? Não, mano Vamos, segue aí, segue aí Meu Deus Olha os caras ali, velho Os caras vindo atrás de mim, mano A mecânica, olha lá, olha lá Olha os mecânicos vindo atrás Vão mandando em outro trouxa No mesmo lugar Olha lá, meu Deus do céu, velho Ah, caralho O mecânico tá vindo atrás, mano Pra procurar Por causa da moto, velho Vem, vem, vem logo Vem logo, vem logo Vem logo Meu Deus Os mecânicos vão virar ali também Quer ver? Vai virar, vai virar Tá ali, tá ali No cantinho ali Ah, o cara foi tentar roubar, velho Vou até passar ali pelo canto Deixa eu ver lá dentro Ah, ele vai ver, ele vai ver Olha lá, olha lá Ele vai ver lá dentro Eu vou meter o pé por causa do mecânico, velho Deixa quieto, deixa quieto, velho Já tô começando a fazer bagunça aqui, velho Vaza, 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 vaza Já tô começando a fazer bagunça Deixa quieto, mano Tá doido, velho Vai dar muito ruim isso daqui a pouco, velho Tô tirando todo mundo da praça, tá ligado, velho? Viu? Eu vi ela Viu? Viu a moto? Aham Então Só que aquele cara lá Eu acho que ele ia roubar, velho Vou dar uma olhada, velho Calma aí O mecânico lá de novo, mano Calma aí, os mecânicos não param Ih, virou, 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 virou Ih, caralho, calma aí, calma aí, calma aí Ele tá vindo, ele tá vindo, tá vindo Puta que pariu Eu não paro de vir atrás Esses mecânicos do caralho, velho Parou, parou, parou Parou ele, parou ele, parou ele Cadê a moto? Tava aqui Tava aqui, pô, a moto Tô, tô, calma aí Aonde, cê viu? Porra, cê viu porra nenhuma, caralho Pra causa do caralho, deixa eu usar Nossa, eu não consegui derrubar o cara, velho Caralho, ele tá vindo atrás, mano Eu não consegui derrubar, velho Ah, pra causa do caralho Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora Já era, já era, já era Tá fazendo o que aí, tá onde? Tô chegando aí na bordela aí Tá chegando aqui, chega aqui, chega aqui, velho Me ajuda aqui no, no, na parte do barzinho aqui Aqui no barzinho eu tô Ah, tô chegando aí Rapidinho, rapidinho Eu acho que eu ouvi alguém aqui na região Rápido, rápido Tá, tô chegando no golpe branco Tá, tá, rápido, 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 rápido Já bota a máscara, já, já, já chega enquadrando Eu acho que tem um cara aqui em cima do barzinho, velho Por que que eu tô fazendo isso, mano? Porra, coisa de idiota do caralho, velho Nada a ver, mano Eu ia fazer uma parada aqui que eu até esqueci, mano Na real, até esqueci o que eu ia fazer, velho Porra, eu desci pra cá pra fazer alguma coisa e esqueci agora Fazer essas porcaria, velho Mas é bom, tá ligado? Acabando de fazer exercício Dar aquela risadinha, tá ligado, velho É muito bom, mano Igual esse cara aqui, paradão aqui, ó A gente já chega já, ó Já toma já na costela, tá ligado, ó Toma na costela e vaza, tio Vê se não tem polícia Aqui no ar e o caralho, tio Olha ele vindo atrás, olha lá Mete o pé, tio Mete o pé que esse cara vai vir atrás até o caralho agora, velho Mano, o cara tá vindo ainda, velho Olha ali Olha o quão puto que esse cara tá Da costela que ele tomou Será que é atrás de mim mesmo? Eu vou virar a minha moto Deixa eu ver se ele vem na minha direção Pô, acho que ele tá puto comigo mesmo, velho Ó Tá puto, mano Eu vou dar mais um chute, velho Vou dar mais um chute Ufa Aqui, aqui embaixo no barzinho Aqui no bar Na parte de baixo do coisa Cadê você, mano? Me ajuda aqui Parou, parou, parou Para por aqui, para por aqui Para por aqui, para por aqui Senão vai dar ruim isso aqui daqui a pouco, velho Na moral, velho É muito bom fazer isso Mas vai dar ruim isso ainda O cara tá me procurando Eu nem tô lá no local Vou dar uma bicuda nesse idiota aqui, velho Tá, viu, irmão? Salve Como é que tá o mar hoje, velho? Tá agitado, velho? O mar, mano É, tio Papai, não sei, velho Tá igual um surfista, cara Ah, também então, né, não? Tá, pô Parece um surfistão, tio Pô, chefe Fica pra mim, tio Que bar você tá? O bar que você tá aqui, mano? Você trabalha de quem na cidade, mano? Cara, eu tô trabalhando de bichinho, tá ligado? Aquele negocinho que você vende no armário, tá ligado? No semáforo Ah, tô ligado Mano, eu tava procurando umas paradas pra trabalhar, tá ligado? Cheguei a pouco tempo na cidade Sei E daí Eu fui numa favela lá em cima Sei Vocês sabem onde é que é? Os caras falam que é da mandioca, sei lá Sei, sei Os caras lá é meio trouxa, mano Fala aí Já metiam as balas nele lá já Fala aí Cara, aí sim Aí o cara falou que lá Eles vêm de alguma coisa, tá ligado? Pra poder ganhar uma graninha e tudo mais Pelo que eu sei, eles vêm de mandioca, mano Mandioca? É, mas eles são meio otários, tá ligado? A parada é chegar lá e dar um tiro na cara de cada um que tá lá, tá ligado? Caraca Aí pega as armas dele e revende aqui embaixo Que eles são burros, mano Tá ligado? Os caras ali é meio burros Não tem pontaria, essas coisas assim, velho Tá ligado Mas a parada é essa mesmo Eu não ajudei nos trampos, mano Cara, a única coisa que eu sei, mano Que tá dando dinheiro mesmo, velho É se você fazer uma parada ilegal aí, tá ligado? Tá ligado Caralho, patrão Se você quiser me ajudar aí, mano O cara tá me procurando lá, guys Olha só Não tem amigo, tá ligado? Se você quiser ser amigo Caraca, não tem amigo, mas ideia, mano Foi fios velho agora, hein Tá de boa, mano Então, a parada é a seguinte, velho Se você conseguir resgatar minha moto ali, velho De boa, de boa, de boa De boa Tranquilo, não tem nada, não Tá de boa, meu crio? Não tem nada, senhor Tá de boa, pô Olha só, a gente tá sendo roubado, mano Olha só, velho Tudo que vai, volta, velho Caralho, ela quer trabalhar Não tem nada, velho Pois é, mano Pois é, mano O cara começou Começando aqui de boa Não tem nada não, senhor Caralho O cara fica aqui, mano Meia hora, velho E aí, velho Porra Rapaz E aí, senhor Eu não tô entendendo, mano O cara manda levantar a mão e tá aqui, velho E aí, mano E esse cara, tio Tá paralisou, mano Ué Tá me ouvindo? Mano, faz o seguinte Pega essa moto dele Vai tomar no careco dele, tiozão Porra Porra Tô Tô voltando aqui Calma aí Mano do céu O que que foi isso, velho O cara foi É, o cara foi me roubar e paralisou, tá ligado? Quando ele me roubou, mano E aí, eu não sei o que aconteceu Eu só vazei, tiozão O problema é dele lá, velho Que se dane Ficou sem moto Foi roubar e ficou sem moto Ah, que massa, velho Que massa, velho Caraca, agora eu tenho que trocar de roupa, filho Porra, que isso que eu vou fazer, mano Eu não tô sentando, hein Ah, caralho, velho Calma aí, calma aí, tio Mano do céu Essa foi foda, velho Na moral, velho Eu gelei que eu achei que ele ia tomar um tirão agora, velho Cara, eu juro que eu achei que ia tomar um tiro, velho, agora, velho O cara tava sozinho e foi roubar, velho Sozinho, sozinho, velho Você parou de falar, mano Eu andei a quebrada inteira, velho Não, não Só tava só te testando, velho Tá de burro Você falou, cola aqui no bar Eu falei, caralho, mano Eu tô no bar, coi O cara tava tudo de preto, tá ligado, velho Tudo de preto com uma motinha verde, velho Mas era uma titãzinha? Gostou aí? CGzinho? Não, não Titã mesmo Titã verde Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aquele carrinho amarelo Vamos levar de ela pro desmanche, tá ligado? Eu levo o carro, pra ficar de boa Sim, 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 o carro eu levo Tomara que não pegue a polícia no meio do caminho Cara, se tem um carro debaixo do hospital, mano A gente é atrás do cara Só que o cara sumiu, mano O cara sumiu, tá ligado? Então a gente vai no hospital ali, a gente ficou procurando o cara E viu que no hospital tem um carrinho ali dando bobeira, mano Então a gente vai ali pegar ele Deve valer, deve valer, mano Porque se não valer dinheiro, não é carro, né, porra É um carro de brinquedo Parece que é burro, cadê? É aqui mesmo, a descida, né? É, aí mesmo Tem que ser rápido, hein, mano Vem daí, vem daí que eu faço a parada, tio Eu faço, eu faço, eu faço É que eu tenho que dar aula pra vocês, mano Vocês são muito cabaço, tá ligado? Não, não, vocês são burros, vocês são burros, mano Tira o capacete aí Vai, vai, fica olhando aí, hein Fica olhando, fica olhando, tizão Ai, tá de sacanagem, mano Tá deixando não, velho, roubar ali Calma aí Vai, vai, acho que é uma CP Quebra a parada, velho, deixa eu ver de novo Não, pô, o que quebra é o lockpick Chama a polícia O master é aquele certeiro, entendeu? Ah, mano, vai ter que fazer não Vai ter que testar o lockpick mesmo, vai Deixa eu tentar aqui, só pra ver Às vezes você tá com a mão pesada, né, patrão? Pesada o caralho, pô Eu sei roubar essa porra aí, tio Vai lá então, vai lá então, vai lá, ô, roubão É, tio, tô com a mão pesada também Vai lá que eu te espero aqui, vai lá, vai lá, vai lá Só pegar uma lockpick rapidão Vai lá, vai lá Pega duas, sei lá, vai lá Vai lá pegar, gás, vamos esperar, vamos esperar, mano Vou ficar bem aqui só esperando aqui no cantinho, tá ligado? Idiota chegou, idiota chegou Vambora, vamos pegar aqui Passa aí, passa aí Ah, eu tenho que te ensinar Porque aqui não vai quebrar não, pô Aqui é tudo com jeito, mano Não, só uma só, toma esse aqui Só uma Preciso de mais de uma não Vou te ensinar aqui, ó Você tem que vir certinho aqui, ó Certinho, ó Exatamente Aí você tem que vir devagarzinho pra não quebrar, tá ligado? Exato Você vai devagarzinho pra não quebrar a parada Ô mano, você é foda, parque Não, eu sou foda não Eu sou sinistro, tá ligado? Você vem devagarzinho aqui Vem devagarzinho sem quebrar Sem cuidado, ó Devagarzinho Bota uma linha lá por dentro pra puxar o tranco Você não precisa de quebrar nada, tá vendo, ó Sem puxar o tranco Agora você vai pegar e vai dar uma ração pra cima, ó Quer ver, ó Vou fazer, ó Três, dois, um Puxei, ó Aí Ah, dá licença, pô Dá licença aqui, caralho Pô, você é burro Deixa eu ver o que tem aqui Vambora, caralho Vamos desmanchar isso aí, mano Bora, bora, bora Vamos lá, eu vou nos descer Que é mais perto, pô Ah, é Que isso, ô, seu animal do caralho Quer matar, porra Caralho Caralho, mano Dá um grito, parece um doido, mano Caralho, viagem Caralho Caralho Caralho, velho Cadê? Onde que a gente vai? É pro norte? Lá pra cima, né? Então, vai no ponto 17 É o menor lá Só me segue, tio Só me segue pra gente fugir da polícia, vem Bora, bora Tá safe, tá safe Os caras não sabem roubar, galera Eu tenho que ficar dando aula De como roubar, tá ligado? Daqui a parada Carrinho foi safe Meu Deus do céu Bom abraço Pode que ir Não, não, bom é o quê? Bom é o quê? Isso aqui é tudo estratégia, pô A gente vai ter o pôr e o poste, filho Derrubei o poste Você tá ficando a doido Só seguir Mano, esse carrinho aqui é irado, hein Deve fazer uma grana, mano Olha como é que ele é por dentro Se liga, ó Olha só, mano Vou ficar só por dentro agora Se liga, ó Vou fazer o caminho certinho aqui Só sem bater, sem bater Senão dá prejuízo no final Nossa senhora Cuidado aí, mano Oxi, você vai ficar batendo nos outros aí? Vai ficar rodando? É, você vai ficar me fechando aí, ó Não, eu, hein Caralho Vambora, 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 véi Quase fui roubado Já roubei Já deixei um monte de cara trouxa Vambora, vambora, mano Hoje tá bom, hoje tá bom Nossa, tomara que não venha polícia na reta aqui, véi Não vai ter, não vai ter polícia Vai tá safe, cara Isso aqui vai tá safe Corre bem, esse carrinho? Que que é? Corre bastante, esse carrinho, hein? Sim, véi Eu tô tirando o pé Quando eu dou uma acelera Ele vai 312, véi Caralho, é de drift Tá por aí? Deve ser de alumbrado, véi Não, eu tava dando aula pra ele aqui Como é que eu rogo Aula do professor Bora, vambora Bom, bagulho é de me concordar O cara é leve mesmo, hein? Prazer o que, né, tio? Muitos anos de prática É aqui, hein? Eu nem sabia que aqui tinha um, porra Oxi, mano Vambora, vambora Aqui também desmancha, véi Safety, safe, safe Eu vou ficar rodando aqui, pá Vambora, 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 guys Vamos desmanchar aqui as paradas aqui Eu vou tirando as peças, tá ligado? Tudo aqui dentro do carro aqui, ó Vou usar o martelinho aqui Pra fazer as paradas Só o segundo De boa, de boa Tirando as portas aqui Rapidinho as portas Vai cair as portinhas aqui, guys Vocês vão ficar com um susto Mas não fica um susto não, pô Vão tirando aqui as coisas Levantando aqui, pá As peças Vai cair a portinha aqui do lado Vou tirar a portinha aqui do outro também Vão tirar a porta da frente também Pra poder cair e ficar de boa Vai, vai, vai Vão tirando tudinho aqui Vão ganhar dinheiro Dinheiro, isso Vai ser a gente de trás também Já tirou a porta da frente também Pá Certinho Vão ganhar aqui a grana Pelo menos os 200 mil reais, né? 200 mil reais fácil aqui Tio, só Se liga, se liga 19.500 Hum 19.500 esse carro Tá ruim não, tá ligado? Gastamos o quê? 500 reais? É Tá safe Não sei, acho que ela gastou 2 mil, né? Não, pô A lockpick é 500 reais Que então só? Se fosse a Master Já não tinha valido tanto a pena, né, mano? Porque ela é 5K Exatamente Já foi com o BO aí Que você já cheita os BO mesmo? É, tá suave Vambora, vambora Eu não sou cabaço, né, patrão? Você é um pouco, tá ligado? Você é doido? Vou botar a favela lá Você pega outra moto lá Eu quero pegar aquele cara lá Que tem me todo mundo me assaltar Vambora Vai reto, pô Só é reto Vou sair dessa moto aí Deixa eu ir lá Meu Deus do céu, velho Não dá, velho Vou ficar parado com essa mula aqui Vai, eu sou animal do caralho Pô, na moral, velho É muito cabaço, mano Vai, pô Vai ficar parado aqui Vem polícia, desgrama Mano, cheio de BO Esse de outro parado aqui, mano Vou sair dessa moto Por causa do caralho, velho Ah, eu vou ficar Vou ficar em cima de moto, não, velho Vou ficar aqui igual um idiota paradão, mano Por que esse idiota ficou parado ali, velho? E aí, mandou derrame aí, porra? Mano, eu tô aqui no meio dos matos, velho Eu vou ficar metendo louco, não Tipo assim, eu acredito que Que tenham invadido a favela lá, tá ligado? Porque eu cheguei lá um belo dia E tava cheio de polícia lá lá dentro, tá ligado? Dentro da favela? Dentro da favela, velho Mas pegaram, não pegaram nada Que eu fui lá, olha o balão, não tinha nada Quer dizer, tinha tudo lá Não pegaram nada, exatamente Eu sei que eu fiquei arrumado lá, tá ligado? Eu sei que quando eu entrei lá Tava cheio de polícia Os caras tacaram pra fora, tá ligado? Tacou você pra fora? Não, tipo assim Os caras meio que falaram que tava Tava interditado E que era pra eu voltar depois, tá ligado? Entendi, entendi Eu marquei o tempo e voltei Mas os bagulho tá tudo falando É, eles invadiram pra pegar mais informação, eu acho É, então Mas tô ligado, tô ligado Mas eles sempre invadem Pô, quando a cabeça não tá, né? Que é foda, mano Ah, você sabe, né, mano? Os caras não vão botar nada Os caras ficam com medo, mano Quando eu não tô Os caras betem a cara aqui nessa porcaria, velho Ah, e aquele carro lá na frente lá, mano? Pô, o táxi você falou que ia pegar, mano? Pra ajudar? Capotou o bicho, velho? Ah, o chapulinho voltou Achei que tava de moto aí, ué Ué, mas você capotou o táxi por causa disso? Eu não Não, foi não Caralho, é ruim mesmo, hein, gado Então os caras invadiram a favela, gás A polícia, mano Parar de agora, mano Vou começar a comprar a cá, velho Comprar a cá, velho Para de comprar um pouquinho de use Porque os caras não sabem usar, mano É, foda, velho Use Use só pra quem sabe usar Por isso que o nome dela é use Use, pô Use aí, use aí Mas aí os caras não sabem usar Então, dá pra lá de atrás aqui E aquele mano que tentou te roubar também Então, dá Mas o negócio é esse aqui De quem é essa moto? Então, essa moto é de um mano que encostou aí Querendo saber de trampo Não dá, não dá, não dá E aí, qual foi? Calma, calma Ele falou que tinha um... Volta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vai, cuzão, vai Ai, que vindo Você botou o dedo na cara dele Ele gostou, você viu? O cara botou a arma na minha cara Falou assim que eu era vacilão E que ia pegar e me matar Dar um tiro na minha cabeça, velho Tem que ir lá pegar esse cara, tá ligado? O que que é? Conseguiu tirar alguma foto? Ah, consegui sim Quando ele ficou me arrobando Eu falei, calma aí Tira uma foto do Supremo de pegar Aí eu abri o celular na cara dele E lá eu tiro a foto, né? Bicho burro do carai Carai, que moleque animal, velho Na moral, velho Não dá não, guys Você tenta ser inteligente aqui Pra esses caras ficarem burros, velho É outro nível, pô Você tem que entender que aqui é outro nível, carai Preciso de lock e de master pick, não, pô Ah, era naquela A gente me dizendo pra nada Ele foi quatro lockpicks Que a minha cara é desgraça, velho Ah, é só botar na minha mão, pô Eu sei fazer as paradas Depois eu dou um auto De como roubar com o lockpick aí, de boa As casas Todas as casas aqui, mano Eu montei com alvejante, tá ligado? E aí, às vezes Quando eu vou fazer a limpeza Pro cara entrar Eu deixo umas armas lá de Só pra me botar arma em cima da parada Aí talvez eu esqueci as duas armas lá Depois você me devolve, pô As duas armas lá é minha Que você achou dentro da casa Você comprou, velho, é minha, minha, minha Não, mas... Pode saber que é duas pistolas, né? É duas pistolas? É duas pistolas, é duas fãs Foi ali, ah Foi, então É minha, é minha, é minha Eu deixei lá Eu tava limpando a casa lá Pros caras poderem coisar Aí você comprou a casa Aí você é minha, é minha, é minha Depois você me dá lá É minha, é minha, é minha, velho Dá lá, me dá lá Depois é minha Cadê? Você vai ficar aí, seu idiota? Vai pegar o cara lá não ou não vai? Ué, eu não tô sabendo o que você está falando Ué, gente, você tem que saber, pô Parece mula Você tá armado aí, irmão? Eu tô, eu tô, eu tô Então sai da minha moto Tem que avisar as coisas pro cara aí, mano Cadê o outro? Ele tá armado? Tô não, tô não Então vem aqui Pô, tem que ficar dois caras armados Dois não, né, mula Exatamente Tá vendo o cara que é mágico? Vai tirar a... Botou o capacete e tirou a máscara As ideias Vambora Exato Vambora, 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 mano Ó, o cara, a última vez que eu vi Tava com a roupa preta E tava com a titã verde A titã verde foi roubada Então, esse cara vai estar de roupa preta Ah, mas todo mundo que você achar de roupa preta Você vai matar? Não, não é só animal Vamos tentar ver se ele tá armado, tá ligado? De longe Entendeu? Entendeu, aprendido Cuidado, porque aqui tava cheio de polícia em volta Ó Fica de olho, fica de olho, ó Se a polícia vir Eu vou dar uma acelera e vocês fiquem de boa, tá ligado? Pra não parar vocês Fechou Ó, ó, ó Cheio de carro ali, ó, ó Cheio de carro, hein Fica vendo, fica vendo os caras ali Fica olhando, fica olhando Vê se não identifica ninguém ali, ó Ó, fica olhando, ó Aquilo ali, de certeza que tem civil ali no meio, tá ligado? Com certeza Sempre tem polícia civil ali, mano, ó Segue ali, se liga, ó Ué, tentaram te matar mesmo, na moral? Tentaram, botaram na minha cara E só que falhou E sorte Mas como é que era? Como é que era? O cara tava todo de preto Não dá pra saber quem era Demorou, vou cair pra piso Acabei de ver uns caras na moto Que é alguém de você? Deve ser, deve ser Ixi, já vem cara ali Luz é vermelha, preta? Mária daqueles ali, ó Máscarada ali Sim, sim, sim Eu tô até de olho Só de vinheta Então tipo, ó Dá uma olhada naqueles caras ali Qual foi aí? Qual foi o que, tio? Vai ali, vai ali O que que é? Perdi alguma coisa aí? Vem comigo Não sei, não tô procurando nada Mano, esses dois mecânicos aí pararam pra fitar nós ali Tá parado aí, olhando pra nós Ué, parado pra você não Tô parado aqui, pô Não? As ideias, agora não pode ficar parado aqui não, né, tio? Pegou? É, vou... Aquela mina ali Ela atirou no BH ontem Ela atirou no BH ontem Ela é o que? Ela atirou no BH ontem E ela é o que, mano? Ela atirou no BH ontem Sério? Pra não passar ela Deixa eu passar a visão certa Ela é da VK E aquele ponte inteiro lá é da VK Se você quiser fazer um atentado é agora mesmo Eu tô armado Calma aí, calma aí, então Fica aí, fica Vambora Chega aí, chega aí É, família mesmo Vamos fazer o seguinte Quem tá armado aí? Ué, esses dois já podem chegar ali E meter bala em todo mundo que tá ali, não? Sai daí, sai daí, Russo Sai daí, Russo Tira o capacete Tira o capacete Pode sentar o ASF Sai daí, Russo Sai daí Não, não foi a mina lá que meteu bala, mano? É nela, tio E os caras da torcida ali com a mochila Passa metendo bala, passa metendo bala, tio Já era, já era, tio Já era Toma Já era, tio Vaza, 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 vaza Matei tudo, matei tudo Boa, boa, boa Vaza, vaza, vaza Calma, calma Que ruim Que ruim Vaza, vaza, vaza Matei todos, matei todos, porra Boa, boa, vaza, vaza Bagulho isso aí Dá tiro em um, vai tomar também agora Mete o pé, mete o pé, mete o pé Caraca, que rajota, velho Pô, foi o quê? Fomos uns três aí, mano? Três, três Vou lá catar as armas deles, na moral Cê tem certeza? Cê vai lá solo, mano? É, pai Tô chegando Vai, 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 vai Cê disse coisa aí, mano Safe, tá safe Identificou, identificou, guys Meteram o bala nos nossos, tá ligado? Eu não tava sabendo E aí meteram essa, mano Então era certeza que era aquele pessoal ali que meteu o bala, né? É, era Tá de boa, tá de boa Não Nós olhou de longe Tá safe, tá safe Tô bala em quatro? Não, nós não Tô tranquilo, mano Não, mas tá que é uma quebrada que a sua vão também Vambora, vambora, caralho A gente foi descer pra fazer uma parada e já fez outra, mano Eles tão catando as coisas dos três aqui Chegou mais dois Vou catar, vou catar Então vai ter que pegar os dois lá, mano Não deixa pegar, não Não deixa pegar, não Vai, só Rápido, 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 rápido Deixa não, deixa não Vai lá, rápido Não pode ficar vivo pra contar, não, tio Tem que fazer o negócio correto Vamos ir, vamos ir, vamos ir Terrupção, basta um pano aí Qual que você deixa eu... Calma, mamadou, mamadou É o BH Vai, 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 vai Ele tá no rádio mamadou, burro do caralho Boa, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Eles tão batendo rádio sem parar Eles tão ali na praça ainda, mano O cara vai chegar lá e já meter bala já Vai, pode ficar de boa Eles tão com aquela mochilinha que os caras costumam usar, tá ligado? Vai Calma, vai dar ruim, tá? Calma, vai dar ruim Vai, 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 mano Vai, tem que ir rápido, tio Tem dois médicos que é testemunho do bagulho, velho Caralho Ixi, tão roubando pessoas aqui na garagem, velho Na garagem também, tá loubrado Que isso, velho Dois, três Quero Ixi, tão roubando pessoas aqui na garagem, velho Na garagem também, tá loubrado Tá apontando arma pros caras aqui na garagem, velho Tá roubando Caralho, mano Caralho, mano Vai, 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 vai Caralho, mano Que isso, velho Que tirotei doido, velho Caralho, mano Olha os caras ali, velho Será que é o cara que tenta me roubar? Hum, tarde, tarde? Fala então mais um Citei mais um meado Olha lá Cuidado, cuidado, cuidado Tá nos caras de moto por aí Nossa, a outra garagem tá alombrada Tá safe Ó, antes de ir pra favela Tira essas roupas aí, mano Acho que é melhor, hein Ou se não, olha pro lado Ver se não tá ninguém seguindo, velho É, acordamos lá É, eu quase fui nessa também, filho Nossa, vontade de ter matado o cara Era esse cara aí que tá roubando a garagem Que eu tenho que pegar, mano Era esse cara Então, mano, dá pra ganhar a arma dele, velho É o cara da Titã Vermelha? Foi ele? É isso mesmo É ele, né? Pode crer É ele que tem que pegar, mano Nossa, velho Tá armado aí, Russo? Tá armado? Faz o seguinte Você tá armado aí, Russo? Eu vou tirar Calma aí, eu vou tirar Eu vou trocar de roupa aqui Que eu e o idiota aqui A gente vai descer E vai tentar pegar esse cara da Titã Vermelha também Calma aí Caraca, que poupouqueiro que deu agora, tio Calma aí, mano Tá frenético, mano Calma aí, tio Salve, rapaziada Salve, salve Ela tá comendo aqui Olha esse idiota aí Sai desse carro não, essa porra Carro rodeando aí Dá-lhe uma bicuda lá Pra sair desse carro E aí, mano Caralho, sobe aí, tio Que isso, mano? Vai, velho O que é esse idiota nesse carro aí, mano? É o mamador Sai logo aí, mano Do carro, caralho Foi mal, foi mal, foi mal Que isso? Porra Fica dentro desse cará aí Não sai, porra Eu vou matar Eu vou matar Vai matar Vai matar a minha mandioca Aí meu presente de aniversário é isso, bicho Ganhei aqui dos menor da favela Cara aí, irmãozão Seu presente de aniversário foi ali, ó Pegamos o pessoal que ia te meter bala aí, eu acho Pegou, pegou Pegamos Bora, 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 bora Pegar o outro lá, mano O cara que tá roubando com a moto da Titã vermelha Tem que pegar ele, vambora, vambora Tem que pegar aqui minha arma Rápido, rápido, rápido Ele tentou me roubar o desgamado Vambora Calma, 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 calma Tem vaga aí, tem vaga aí Ó, no meu carro não tem Tem, tem carro aí, tem tudo aí, mano Você tá com máscara, caralho A gente não tá armado, porra Vambora Eu tô armado, porra O que você tá fazendo na minha moto, porra? Ah, ah, ah Olha essa ideia, mano Eu tô indo pra, tá ligado? Dá onde escudir as coisas, mano Não, eu não Eu quero que vocês peguem o cara, mano É pra matar o cara Mas como que o Neves vai trazer ele, mano, na moto? Arrendeu o cara, mano Arrendei, arrendei Esse cara tem frente à Assembleia aí a uns vocês? Que? Frente à Assembleia a uns vocês aí? Criu que não É, tem um cara fitando da Assembleia pra favela aí O cara foi pra favela aí, ó Vai, vai Deixa eu ver, deixa eu ver se é ele Deixa eu ver se é ele, calma Só que é o seguinte, ô patrão Se ele tiver armado, eu vou ter que descer bala, mano Calma, cuidado, cuidado Não eram esses caras aí não Eu acho que não eram não, mas E aí, filho, como é que você vai fazer pra ter esse carro aqui? A parada é os caras lá dentro, né, velho Vê se eles estão inteiros lá dentro, hein, tio Cara, é impossível que o Samu levou os caras, mano Os caras só tomou bala na cara, mano Tem uns caras igualzinhos, velho E na frente do HP, pode ser pra você ver Ah, eu vi isso, mano Pô, aí é osso, né, mano Como é que você conseguiu colocar o carro aqui, caralho? Agora o cara sumiu que fez o roubo, mano Vou tentar achar, guys, calma aí Que a gente vai tentar achar, calma aí, velho Ele tá por aí, velho, tá por aí Todo mundo morreu, todo mundo morreu lá dos caras? Todo mundo morreu, mano Ah, você veio com quem? Quem que te falou isso? O diretor, o Sababe Ah, o Sababe, pode crer É, isso Vê se ele tá falando acerto isso aí, mano Vê se não é dos outros caras também, mano Não, mano, ele é diretor e era, tá ligado? Ele que fez um corre aí, por fora aí Entendi, entendi Ele compra, ele compra o mandioca Ah, é importante, é importante O mandioca é bom pra crescer, né, velho Então, mano, frito, então? Exatamente Tá de boa, então Ninguém vai contar a história Quer dizer, tinha uns caras lá Ninguém vai lembrar, não Tô indo, tá, velho Vou olhar pra ver se é os caras Mano, a gente tá atrás dos caras, guys Olha, já tá de noite já Não acha mais, velho Eu tô achando que eles eram lá da favela Dos outros caras E eles entraram lá e não saem mais, tá ligado, velho? É uma robôzona branca Ih, eu acho... Não, vocês passaram por mim, né? Vocês passaram por mim agora Vocês dois aí Foi, eu tava com uma moto só Não, foi não Perto do antigo hospital, vocês passaram Não, foi não, não, não Você tá em direção à favela, não tá, não? Não, tá aqui, bem perto da Alemão Então eles foram na direção à favela, hein Direção à favela Eu vi a moto que eu tava querendo, hein Ele fugiu e foi pra direção grupo Eu acho que tá em direção à favela A moto lá que me roubou, hein Pode crer Cuidado, cuidado Vocês tão aqui? É uma taiga? Tá vindo aqui pra ver Não, é eu, é eu aqui, calma É uma taiga vermelha com dois caras, eu vi Então não vai voltar, então Eu vou ir lá É, isso pode ter vindo pra cá, pô Dá pra ter vindo pra cá Dá uma olhada Pode crer O bagulho tá doido, mano A gente vai fazer a limpa, caralho Tentaram pegar o mamador, pô Aí, ó Tentaram pegar o mamador, véi Então Foi atrás do cara que tentou pegar o mamador, véi Agora não sei se ele mamou, tá ligado? Mas tentaram pegar o mamador É, eu não tô vendo mais nada Aquela moto sumiu, véi Guys, vou dar um corte aqui O cara sumiu Deve tá dentro da favela dos caras lá Não, vai chamar muita atenção, véi Vai chamar muita atenção Os caras tão por aí olhando já Bora voltar, então Vambora, vambora Vambora, vambora, já volto X1, X1 Quem chegar por último lá na favela Lá paga 5 mil Vambora 3, 2, 1 Vai Que isso, pô Não, não Isso aí, que que é isso aí, mano? Um foguete? Que isso? Deixou até pra trás, né? Não, isso aí não vale não, mano Que que foi aquilo ali, mano? Porra, vai sumir, seu, véi Não, vou pegar esse cara, tio Vou pegar esse cara, vou pegar ele Mano, que que é isso? Não apareceu um míssil, véi Não dá não, véi Eu vou cair Preciso de ajuda, preciso de ajuda aqui Preciso de ajuda aqui, vai, por favor Ai, 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 ai Ajuda, ajuda, ajuda Pô mano, esse idiota Desse BH me fechou Ai carai Nossa ele me fechou Que isso Nossa Que isso Ai carai Nossa mano Que batida seca Foi seca essa batida Tem que ir no hospital Olha ali Falei que ele é assim Foi isso que ele fez comigo Com esse mamador idiota Caralho Vai de carro Vai de carro E a moto lá Pega a moto lá Alguém vai ter que ir lá pegar a moto Pega a moto lá Pega a moto lá Pega a moto lá Que moleque idiota Você tá falando com o meu carro e foguete Não, você é um mamador que quase me derrubou Ali Nada a ver Nada a ver Quase me derrubou não Você me deu uma fechada e eu bati no muro Toma cuidado que esse ali é do brabo Não vou pagar nada não Bora que bora Vai pro hospital Vou te mostrar assim Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Que porra de carro é esse mano Você vai pra favela ou vai pra onde Eu tenho que ir Eu vou passar no hospital aqui de cima aqui Tá Calma ai Vai reto Vai reto Vai reto Vai reto Guys é o seguinte mano A gente foi lá no hospital Tava sem médico velho Que que eu vou fazer Vou tomar um chazinho aqui ó Esse chazinho Ele vai me dar um tipo assim um gazinho um pouco velho Vai tirar um pouquinho da dor velho Depois quando aparecer o médico eu vou lá e coisa Ah tá tomando com a máscara É necessário tá lá na bússola É você tem que usar a máscara para filtrar o remédio Aí eu tô usando a máscara e bebendo tá ligado É a recomendação Já tá até batendo efeitozinho mano Tipo dá uma relaxada no músculo velho Cara aquela batida foi muito forte mano Nossa eu não sei como que eu não Da ligado e não sopri muitos danos ali velho É porque eu sou meio atleta né velho Eu fiz aquele aquecimento de hoje né velho Já ajudou Vai de P1 Vambora vambora É deixa eu ir de P1 aí que você é um trouxa do carai velho É só não buzina essa porra Não sem buzinar sem buzinar Na real quem buzina é idiota né velho Caramba que carro idiota é esse mano Ah meu caramba Que isso A gente tá chegando aí já velho Carrinho do cara pega 300 velho Mano algum carro de polícia pega isso? Dá pra dar a fuga fácil Ai Calma 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 Que é tudo estratégia Mano eu tava pensando Se nós for fazer um assalto Vai levar esse carro Pegar um carro do Peu lá Ele tem uma Bugatti Mano é na fuga 330 esse carro velho O Peu tem um que pega 500 velho 500 Que isso mano Ele tem aquela Bugatti Estamos chegando Estamos chegando aí Estamos chegando na favela dos caras ali É porque deu merda e ia pra ajudar nós Entendeu? Demorou Tá a gente vai tentar comprar aqui então Cara ai quase que eu aperto a buzina Pra chamar a atenção dos caras velho Nossa é focai dentro de nitro velho Fica esperto Fica esperto Fica esperto Fica esperto Só de boa aqui mano Não vai passar aqui não hein Passa 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 Vai de lado de lado Joga pro lado Meu amigo Vai tá ruim isso aqui hein guys Os caras não conhecem nós Tá ligado guys Favelinha brava hein Espaço só Ah é favela massa aqui velho Pô queria morar aqui mano Cadê os caras velho Pra gente conversar velho Mano cadê ele Vou dar uma olhada Vou aproveitar pra dar uma olhada guys Várias ligações as casas Cadê os caras mano Mano isso aqui é massa viado Olha isso É eu quero morar aqui mano Cadê ele Não tem morador não nesse lugar velho Para que isso velho Vou comer uma fruta aqui mano Alô 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 Ninguém aí Alô Quaseinha até agora Caralho mano Ninguém velho Que isso doido Tem 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 caras Tem caras Tem caras Tomara que ele não tenha visto esse carro seu já tá velho Base um duro Que tá muro Não pode não Não pode buzinar não Oi irmão Ô Senhor Senhor Ô Ô Ô senhor Mano, esse cara vai dar ruim. Vai dar ruim, né, cara? Então, se tiver suave também, deixa que dá pra invadir, cara. Esquece, esquece, esquece. Esse cara é o cara da moto. Esse cara é o cara da moto. Certeza, certeza. Mete o pé, mete o pé. Dei o tiro. É o cara da moto, aquela moto, tá ligado? Viu esse carro seu parado lá na perna favela. Bora então, troca ela pra entrar. É o cara da moto, é o cara da moto, mano. Ele viu, eu tenho certeza que ele viu esse carro lá. Tá ligado aquela moto que eu falei que tava perto de vocês lá da igreja? É, aquele cara tava lá, velho. Ele tava sem camisa, aquela mesma bermuda, velho. Ele tá lá no fundo. Não, não, não vai não, não vai não, não vai não. Volta, vou voltar, vou voltar. Ele tava falando no rádio com alguém. Deve ter cara lá no fundo, velho. Nossa, ainda bem que eu vi, mano. É o mesmo cara. Ele ficou fitando a nossa favela, velho. Esse cara aí. Calma, calma. Ele vai querer vir atrás de nós? Entrou uns caras lá que entrou de moto lá por cima. Ó, entrou um cara de moto lá por cima deles. São da favela deles. Olha lá, olha lá, foi lá, foi lá. Entrou, entrou, entrou. É, não, não, escuta, calma. Mete o pé, mete o pé. Ela vai ficar aqui na frente. Deixa os caras vindo da moita aqui. Então, se eles virem... É, esse carro aqui não tem como despegar não, tá ligado? A gente só apertar o nitro, calma. Desliga as motos, desliga as motos. Fica esperto aí, mano. Eles vão sair da favela deles, hein. Pra vir entrar nesse carro, eu acho. Ele deu um pipoca aqui no... É, deu um pipoca no carro, tá de boa. Ó, barulho de moto. Ó ela aí. Aqui, vai dar tiro no nóis. Aqui tá mirando. Bora, para, para. Ah, porou, porou. Que isso, véi? Aí, aí, pera, pera, pera. Que isso, irmão? Ô, 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 ô. Que isso aí, mano? Oxi. Que que foi, mano? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Oxi. Vocês apontaram pra nós, pô. Nós começamos a correr com medo de dar tiro. Caralho, tomou um sustão, véi. Morou. Tá tranquilo, pô. Tem nada não, tem nada não. Não, fui lá pra comprar, pô, o negócio. Caralho, tá tirando porra. Não, fui lá pra comprar, mano. Fui lá pra comprar a parada, véi. Comprar o quê, mano? Extase, caralho. Que que é extase, mano? Que que tu vai comprar aqui? Extase, mano. Extase, véi. Calma, mano. De boa, pô. Oxi. Calma. Calma, caralho. Calma aí, mano. Oxi. Caralho, que isso? Que isso, véi? Corre, corre. Que isso? Que isso, véi? Ô, ô, ô. Calma aí, calma. Tem nada não, tem nada não. Tem nada não. Calma aí. Calma aí, mano. Pegou os dois, pegou os dois, pegou os dois. Pegar um deles, mano. E o outro? O outro fugiu. Pega a moto, pega a moto aqui. Lute, lute, lute aqui. Eu vou roubar. Quem é o cara que tá lá na frente lá? Quem é o cara? Eu só peguei, peguei um. Ó a moto, ó o carro aí, ó. É nóis, é nóis, é nóis. Você que tá com esse Bugatti? O Bugatti é quem? O Bugatti? É do cara, é do cara, é nóis, é nóis. Para, para aí, já carona. Dá pra andar com isso aqui, né? Eu peguei a arma. Eu tenho que ter de reparo. Cadê, cadê? Mano, eu achei que agora eu ia morrer, véi. Agora eu achei que ia morrer, véi. Calma, calma. Tinha que vai vir, cara. Pô, que moleque ruim de tiro do caralho, véi. Na hora que ele tava tirando os seus, eu tava tirando eles, pô. No fundo do túnel aí, ó. E pegou os dois? Peguei um, o outro fugiu. Como que o outro fugiu? Ele desceu aí junto, na direita? Desceu não, pô. Foi dois de moto embora? Não, eu vi ele na direção de alguém dando tiro ali, na reta. Vai reta aí. Vai reta aí. Tem um carro. Eu acho que ele desceu na favela dele, aqui, por aqui, ó. É, só um carro. Ah, eles foram na favela deles por aqui, mano. Caralho, doido. Agora eu achei que ia tomar bala, hein, mano. Que moleque ruim de mira, véi. Tá armado, né? Um ali tomou muita bala minha, véi. Tô armado não, tô armado não. Cheguei aí, aí. Chegou o carro, hein. Cadê? Chegou a polícia, chegou a polícia. Então vamos lá, vamos ajudar, a gente não tá armado não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai tentar chamar a atenção delas com esse carro aqui, a gente tá armado não. Calma. Entra no meu carro, Rússio. Entra no meu carro. Calma, calma, calma. Pegou o ru. Puta que pariu. Cuidado, ele vai meter bala em nós. Sai, sai, sai. Para, para o carro. Mano, nem quantas polícia é que qualquer coisa faz troca, mano. Tá bom, tá bom. O Russo foi pego. O Russo foi pego. Quantas, quantas, quantas polícia? Quantos caras? Oi, senhor. Tranquilo, tranquilo. Você é parado. Quem é que tomou em quadro? Quem é que tomou em quadro, mano? Dá uma, dá uma. Tranquilo, senhor. Tem arma não, tem arma não, senhor. Tem arma não. Não, o que é esse cara aí? Ele só tá passando aqui, senhor. O que é o senhor? Não tem nada, ele não tem nada, mano. Dá na cabeça do PM. Calma aí. Tu vai rodar por ti. Calma aí. Tá, mano. Eu não tô armado. Ele vai fazer merda, esse BH burro. Eu vim aqui pra livrar o cara, mano. Eu vim aqui pra livrar o cara, mano. Que que foi isso, porra? Oxê. Que merda é essa, mano? Que que é isso, véi? Que outra. Meu Deus do céu, mano. Por que que vocês fizeram isso, caralho? A gente não tá armado não, moleque burro. Porra, mano. Porra, o cara aí está aí, mandar nós embora, mano. Meu Deus do céu, agora vai embora, mano. Vambora. Vai, pegou um tirininho, mano. Meu Deus do céu, vamos pro hospital, velho. Ah, olha o que que você tá fazendo, mano. Eu tava armado, eu atirei. Que que é isso, ô, meu Deus, véi. Vê se essa porra tá funcionando. Vê, vai. Liga aí. Tá indo muito rápido. Vê se liga. É, é, é. Vai, vê se tá ligando, mano. Que essa porra é caro. Vai. Vai. Não, vocês fizeram merda pra caralho, na real, hein, mano. Meu Deus, eu falei ainda. Nós dois não tá armado, a gente vai lá tentar livrar o Russo, véi. O Russo ia tomar em quadra. Ele vazou e você manda os caras voltar pra dar tiro. Mano, é melhor, véi. Que melhor o que, mano? Porra. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, tá bom, mano. Matou os caras já era pra voltar. Ah, agora tem que ir pro hospital, véi. Tomei acertou tiro, porra. Não ia acertar nos caras. Tá doido, mano. Que isso não é que burro, véi. Vou voltar pra favela e vou ter que ir pro hospital guardar essa arma. Você vai deixar lá pra ir pro hospital e vai vazar, mano. Eu vou ter que tirar essa rua, velho. Não, eu tô morrendo. Eu vou tirar essa rua. Meu óculos. Para, para aqui. Para aqui da esquerda aqui. Não quero que ninguém veja esse carro seu. Para aqui. Deixa eu aqui na frente aqui. Para, 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 para. Ai, porra. Não joga do carro não, caralho. Nossa, mano. Olha a merda. Que esses caras fizeram, guys. Olha as balas que me deram nas costas. Ai, nossa, velho. Eu tenho que ir pro hospital logo, véi. O hospital logo. Nossa, mano. Eu tô aqui na rua de cima aqui da favela. Tô te vendo você chegando. Tô te vendo. Nossa, velho. Rápido, 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 velho. Vou aqui chamar o médico, guys. Calma aí. Ai, guys. Uma semana depois daquele pipoco, mano. Tinha que ficar no hospital lá por uns três dias, mano. Por causa daqueles tiros do caralho. Lógico que eu inventei de onde que eu tomei tiro, né. Que eu fui na favela e tomei os tiros de bala perdida, tá ligado, mano. Porque aquela bala não foi do policial, tá ligado? Foi a bala da arma dos idiotas, mano. Se vocês repararem lá, quem deu tiro foi aqueles idiotas, né. Foi pra atirar os peitos no policial. Então eu vou aqui, mano, mudar a cor da moto, velho. Porque essa moto tá muito fitada agora de novo, velho. Aí tem que ser, mano. Tomara que eu não seja... Nossa, vai dar ruim isso aqui, velho. É aqueles mesmo mecânicos, será, velho? Calma. Ai, ai. Opa aí, irmão. Você precisa, hein, homem? Tem como dar uma pintada na moto aí, não, velho? Pra já, mano. Era uma corzinha meio branquinha, tá ligado, mano? Pra combinar com a roupa. Opa. Cara, que dojão bonito, velho. Caralho. Quer dizer, é um Opala, né, velho. Rapaz, que é um palão, velho. Bonito bicho ali, velho. Ó. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver um branquinho, um branquinho. Aí, ó. Essa aí, mano. Essa aqui. Essa daí. Tá naquele preço mesmo, aquele de 150 reais? 3.200. Que o quê? 3.000? Ah, qual é, mano? Isso aqui é uma Honda, mano. Eu paguei foi 4.000 na moto, velho. Vai, mano. Pensa aí de todos os carros aí. 3.200. Mas como, mano? Isso aqui é uma moto, velho. Pô, a última vez que eu vim aqui, o cara fez por 1.500, mano. Eu vim aqui, o cara fez por 1.500, velho. Você não consegue fazer aí, não, velho? Fiz nada, eu lembro. Você tava aqui, velho. Você tava aqui, não, tio. O cara fez por 1.500, mano. Tava aqui, pô. E tava aqui o quê, mano? Sai de comando a T. Ó, mecânico. Então, velho. Acho que eu vou ver no Opala e já vou te pagar aí, tá? É, deve ser. Você não vai ganhar nada, né? Porque você pagou uma fortuna. Lá de baixo é mais caro. Lá de baixo é mais caro. Fui lá, os caras estavam aqui a fazer de graça, mano. Cadê? Qual que é a conta aí, mano? Conta 20,76. Fica do caralho, velho. Qual que é? Qual que é o valor mesmo? Você teve quanto? 3.200. Essa conta aí não existe não, irmão. Tá moro? Por que existe, irmão? Existe não. É uma conta que eu tenho na isla Caimãs, tá ligado? Ah, tá. Sua. O pastor da polícia não vê meu dinheiro, velho. Porque negócio de imposto é crime, velho. Vai pra casa do caralho. Porra de imposto, irmão. Aí, vai querer fazer nota fiscal, hein? Não, que nota fiscal, mano. Se não, aí eu tô falando aqui, mano. É de imposto, cara. Você vai fazer nota fiscal? É verdade, é verdade. Valeu. Vai lá, mano. Valeu, valeu, mano. Cuidado, hein? Tenho pena de você aí com esse carro seu, mano. É nóis, velho. Vai pra casa do caralho. Que banho de ladrão, velho. 3.000 pra pagar na porcaria de uma pintura, velho. Você tá ficando doido, velho. Tá safe. Mano, hoje foi bala, hein? Hoje foi bala, velho. Na moral, foi umas 10 aí, velho. Umas 10 cabeças, velho. Rolou, mano. Mas foi necessário. Lógico, nunca faça isso na vida real. Se você faz isso aí, você é um idiota, né, mano? Você nem pode estar aqui vendo meu vídeo. Quer dizer, eu acho que o pessoal não vê meu vídeo, né, mano? Porque se ele tentar ver meu vídeo, ele não se ferrar, velho. Porque eu só faço merda. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segunda-feira começou quente aí, velho. Deixa like, mano. Se não tiver like, cada um dos vídeos de hoje, mano. Você é doido, velho. Tive que ficar no hospital três dias por causa daquela batida. Mais aquela porra daqueles tiros, mano. Porque aquele chá passou efeito, tá ligado? O chá passou efeito, irmão. Já era, irmão. Agora é o seguinte. Eu tenho que subir na favela lá, porque o próximo vídeo é amanhã. Valeu, falou. E fui, mano. Chega a cair lá embaixo da ponte, velho. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri